Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre a situação da Colômbia em relação à guerra da Ucrânia. Será mesmo que a Colômbia pode romper a sua parceria com a Aliança do Atlântico Norte? Quando ocorreu o início da invasão russa na Ucrânia, os países da OTAN, com claro destaque para os Estados Unidos, procuraram uma forma de fornecer armamentos de defesa de curto alcance para as tropas ucranianas, como os Jevelins anti-tanque e também os Stugna P antiaéreo de curto alcance. Mas após três meses do envio desses equipamentos, a Ucrânia resistindo à invasão russa, mostrou aos países aliados da OTAN e os Estados Unidos que valeriam a pena esforçar para entregar equipamentos pouco mais pesados para a defesa ucraniana. Com a Ucrânia recebendo importantíssimos drones da Autorquia e também recebendo helicópteros da antiga União Soviética de países ex-membros do Pacto de Varsóvia e sempre mandando também blindados para ajuda àquele país. E durante esse período, até os dias de hoje, os países aliados dos Estados Unidos também vêm recebendo pedidos para o fornecimento de ajuda militar à Ucrânia. O Brasil, em 2022, negou o envio de munições a pedido da Alemanha. Já em janeiro desse ano, a Alemanha voltou a pedir ao atual presidente do Brasil, que rapidamente vetou a entrega de munições, argumentando que não valeria a pena provocar Moscou. No entanto, não houve reações negativas dos Estados Unidos sobre a decisão do Brasil, que também tinha condenado a invasão russa no Conselho de Segurança da ONU em 2022. Mas informações que estão surgindo é que a Colômbia pode estar rompendo com a organização do Tratado do Atlântico Norte, o OTAN, com o atual presidente Gustavo Petro afirmando os Estados Unidos nos pediram para entregar munições à Ucrânia, e eu disse a eles que a Constituição colombiana manda a paz. Gustavo Petro afirmou isso durante a uma coletiva de imprensa, na cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Carimbenhos em Buenos Aires, no fim de janeiro. A declaração de Petro deve seguir a mesma linha do Brasil, do Chile e do México, mesmo com o assédio de países ricos europeus e dos Estados Unidos. Mas a realidade não é bem assim, já que a Colômbia não tem um pacto militar com os países da OTAN e não é membro da OTAN, já que a Colômbia é um país que é sócio global da OTAN, o que significa que ela mantém alianças estratégicas de cooperação militar com os Estados Unidos, Canadá e países europeus da organização, mas também não é efetivamente membro, o que significa que não precisa participar de operações militares conjuntas, no caso também o fornecimento de equipamentos militares à Ucrânia. Já o Brasil, que é aliado preferencial ao extra-OTAN, que é o nome para designar países que não são membros da aliança também, mas que são aliados estratégicos dos Estados Unidos, ou seja, que terão um relacionamento de trabalho estratégico com as Forças Armadas Norte-Americana. Ao todo, esse título dá ao Brasil facilidades em parceria militar entre ambas as nações, como venda de equipamentos militares, o desenvolvimento de novas tecnologias e também exercícios militares estratégicos. A Colômbia, em sua ocasião, não pode estar quebrando ou rompendo nenhum pacto com a OTAN, como expliquei a parte acima do texto, já que ela não é um membro fixo, mas apenas um parceiro global. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!